Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre a primeira mulher a ter o direito de votar no Brasil republicano. Solta a vinheta. Selina Guimarães Viana, nascida no Rio Grande do Norte, em Mossoró, teve o direito de votar no dia 5 de abril de 1928 e ela ganhou esse direito, ela conseguiu esse direito pelo seguinte, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a colocar através de uma lei, a aprovar através de uma lei o sistema eleitoral e a não fazer distinção de sexo na lei 660 de 25 de outubro de 1927. Vale lembrar que durante o império, dona Isabel Matos de Lyon, Isabel Matos de Lom, formada em odontologia, ganhou o direito de votar em virtude de os eleitores, todos os eleitores do império serem diplomados. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho, seu like é importante para que o vídeo chegue a mais gente. Tá? Obrigado. Tchau.